Vocês, em relação a isso, ao carinho pela Arena Castelão, e também o quanto que esse jogo é fundamental para vocês sonharem em ficar para a história e entrar para a Libertadores. Em relação à Arena, todo mundo sabe da importância dela para o futebol brasileiro, não é só para o futebol do Ceará. E hoje o Ceará está com o presidente Vargas parado, é a grande praça aqui, é uma praça de impacto. Então, a gente rezando para que não trouxesse avarias consideráveis para que a gente conseguisse poder utilizar como estamos utilizando hoje. Em relação ao jogo, um jogo de seis pontos, são duas equipes que brigam por algo a mais na competição, quem sabe uma vaga de pré-Libertadores, que se abriu mais uma ontem com a vitória do Palmeiras, e temos que seguir firme e forte. Obrigada. Jogo difícil. É um detalhe interessante trazido aí pelo Guto Ferreira, sem o PV, ia ser um grande problema para a Ceará e para a Fortaleza, essa reta final de Brasileirão sem a Arena Castelão, né? Ia ser realmente complicado. Ontem, por exemplo, teve um jogo da Série D, estava marcado para a Arena Castelão, Fortaleza, Floresta e Mirassol. Esse jogo teve que mudar, esse jogo teve que ir lá para Porangabuçu e não seria algo tranquilo para a Ceará e Fortaleza. Apito o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Bola está rolando, é a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, é a Série A do Brasileirão. E você acompanhando, Ceará e Atlético Paranaense. O que temos aí, hein? Já começamos com a bola errada. Aí, complica, hein? Aí, complica. Para a galera que está acompanhando e está vendo hoje um ângulo diferente, né? A Aline já explicou. As câmeras estão num lado invertido, né? Lado que normalmente a gente vê nas imagens, né? As imagens geralmente são de lá para cá. Hoje, as câmeras, por conta dessa interdição parcial da Arena Castelão, a câmera está do lado de cá. A gente está vendo o banco de reservas lá na frente. A gente geralmente vê os jogadores de costas no banco de reservas de ambas as equipes. Trabalho de bola do time do Atlético Paranaense. Está lá o Thiago Heleno. Despacha a bola para o campo de ataque Santos. André. De Galine. A bola que saiu do jogo, ela já... Foi, deu um gás aqui o quarto árbitro, tirou uma bombinha aqui, deu uma enchidinha nela, já colocou de volta. E só informando, a gente acabou não conseguindo falar com o técnico Paulo Autuori, porque os times acabaram entrando um pouco mais próximo do jogo e o nosso tempo ficou curtinho. Mas a gente daqui a pouco pega algumas informações com ele. Boa. Claro que era a nossa intenção também ouvir o técnico do CAP e do Clube Atlético Paranaense. O grande campeão Paulo Autuori, né? Foi campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo, duas Libertadores, 97 pelo Cruzeiro, 2005 pelo São Paulo. E já foi campeão, inclusive, dirigindo o Atlético Paranaense, campeão estadual em 2016. Olha o Sobral. Sua bola subiu demais. Tem ali o Abner. Dominava a bola na lateral. Demorou um pouquinho. Boa bola do Nicão. Rolou aqui na direita com o Kelvin. Olha o levantamento pro Kaiser. Bola com muita força, ela vai passar, vai a linha de fundo. É tiro de meta. TNT Sports. Paixão sem limites. Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Lia. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Tô no estúdio. Número 2. Aqui da TNT Sports. Em São Paulo. Deixa eu fazer a chamada aqui, ó. Na cabine número 2, a cabine dos comentaristas. Alô, Mauro Bet, tá por aí, né? Presunto. Eu precisava voltar à terceira série. Tinha essa, que era o presente, e essa eu respondia presunto. Nossa, isso aí nunca vi. Não, sério? Não é do teu tempo. Na cabine número 4 está Bruno Formiga. Fala aí, Formiga. Eu tô aqui. Que ânimo, hein? Você não falava assim. É. Mas vou tentar de novo. Fala, Formiga. Opa! Não exagera também. É, e outra coisa. Eu estudei a vida inteira, já que tá falando de terceira série. Na terceira série eu estudava à tarde. Eu chegava no colégio com mais gás. Mas quando eu fui pro primeiro ano de manhã, eu só levantava o braço. Quando o cara na chamada, eu não falava nada. Vou, Bruno. Opa! Bom desarme ali. Deu o Fabinho, botou na frente com o Vina. Trabalho de bola lá na direita. Olha o Bozão chegando, Lima. Tem ali o Samuel Xavier se apresenta. Devolução pro Lima. A condição é boa, a condição é boa. Olha o Bozão chegando pro Kleber. Toque de cabeça do Pedro Henrique. Valeu, 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 valeu. Bem, o zagueirão pra aparecer, pra fazer o corte. Boa, Tabela, boa. Jogada do time do Bozão lá pelo lado direito. E aí o Pedro Henrique aparecendo pra fazer o corte. O Lima que tá muito bem ultimamente com a camisa do Ceará, tendo muita liberdade no momento com bola, né? Tanto que ele agora tava dobrando o lado direito do ataque do Ceará. Olha o cruzamento pra área. Era a bola pro Luiz Otávio. Cruzamento de novo. Era pro Thiago. Ele não conseguiu chegar nela. O Kaiser manda a bola pra linha de lado. Cita, entra rápido na cobertura do lateral, Cita. Tá lá, ó. Cobertura do lateral. Vem bola pra área. Jogou lá dentro o Alisson. Ih! O Thiago Heleno passou lotado dessa bola. Errou o tempo de bola. Pra sorte dele. Ela ficou com o companheiro. Tá aí o Richard. Temos dois Richards em campo. O goleiro do Ceará. E o camisa 25 do Atlético Paranaense. Vina. Estufa lá no peito. Ficaram pedindo um toque. O hábito deu vantagem. Vem-se embora pro jogo Furacão. Vem-se embora o Atlético Paranaense. Tá aí o trabalho de bola do Canezinho. Botou na frente. Vem cruzamento. Vai ganhar escanteio. Escanteio pro Furacão. Vem pra cobrança de escanteio. O time do Atlético Paranaense. Tá lá o Vina. Orientando. Ajudando. Vem levantamento pra área. Tá lá o Richard no gol. Vem cruzamento. Passou por todo mundo. Vai se esforçar o Thiago Heleno pra evitar a saída pela linha de lado. Evitou. Abner. Se apresenta aqui atrás, Richard. Seis minutos passados. Nesse primeiro tempo de jogo. André. Oi. O Bruno falou agora há pouco sobre o Lima. O Lima, ele tem contrato com o Ceará só até o fim da temporada. Ele tá emprestado. Ele é do Grêmio. Tem contrato com o Grêmio até o fim de 2021. Há uma pressão da torcida pra renovação. E a gente apurou que ele... Que o Grêmio não tem interesse, na verdade, de pedir o jogador de volta. Então, há uma facilidade até pra ele conseguir, quem sabe, renovar com o Ceará. Até porque ele é um jogador importante pro Ceará. Em 2017 foi importantíssimo pro acesso. Aliás, quando começou a ser conhecido como Limece pelos torcedores. Eu adoro. Eu adoro essas... O torcedor é muito bom. E como destacou o Formiga, né? A velocidade, a qualidade dele do chute do outro lado, mais o Vina. Em grande fase. Vina. Claro. Na hora que eu for falar, é a pior jogada do Vina no brasileiro. Nicão. Trabalha a bola com o Thiago Heleno. Recurde a bola pro Santos. Organiza, organiza. Vem o pedido lá do banco de reservas. E sem muita pressa, o Santos vai trazer o Furacão pro jogo. Thiago Heleno. Capitão do time do Furacão, sai jogando ali com o Richard. Se apresenta Pedro Henrique. Fica por ali cercando o Vina. Bola no fogo aí pro Richard. Kleber em cima. Chegou travando, acabou que deu certo pro Furacão. Kelvin adiantou demais, veio pro desarme a Alisson. Nicão. Esputa de bola ali no meio, o melhor pro Fabinho. Melhor pro Ceará que vem com o Vina. O Guto Ferreira falou, dispara a Lima. É ele. Vence embora o Lima. Pede aqui na esquerda, Léo Chu. Que passe, que bola do Lima. Kleber passou dela, Vina. Perna esquerda, Santos. Grande defesa, foi buscar lá no cantinho. O goleiro do Furacão. Que grande passe do Lima, ó. Que grande passe pro Léo Chu. O Kleber não chegou nela, o Vina bateu. Não pegou em cheio na perna canhota. E a defesa do Santos. Boa jogada do time do Ceará aí, ô Bruno Formiga. Excelente. E reforçando aquilo que a gente falava, a liberdade que tem o Lima. Quando o Ceará tem a bola pra atacar. Sem bola, a gente vai ver o lado direito, compondo a linha, ajudando na marcação. Com a bola, ele vai poder encostar no Vina, ir atrás do Kleber. Fazer essa dobradinha com o Chu, que gerou a melhor jogada do jogo até aqui. O Chu buscou o Kleber, mas acabou errando um pouquinho, né? Mas baita construção ofensiva do time do Ceará, que começou a tirar a responsabilidade do Vina, que não tem que fazer gol sozinho mais, né? Deixa eu ver o cruzamento. Bola do Canezinho. Vai passar, vai chegar lá no outro lado com o Abner. Vai pro Mano. Ele contra o Vina. Boa jogada do Abner. Invadiu a área. Cruzamento. Essa bola tá viva. Sai do gol, o Richard. Segura firme. Pede Lima. Pede Lima. O Guto Ferreira já pede. Ali, ele pede pro Lima pedir. Pediu e recebeu. Lima. Fecha a entrada da área, Canez. Fecha a entrada da área, Canez. Vai pra jogada individual. Lima. Passou de passagem pela marcação. Vem cruzamento. Bola com muita força. Vai chegar Alisson. Perda em esquerda. Passou. Foi pra linha de fundo. TNT Sports. Paixão sem limites. Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. Tiro de meta aí pro time do Atlético Paranaense. O Atlético vem de vitória. Venceu o Flamengo na última rodada. O Ceará vem de duas vitórias seguidas. Bateu o Palmeiras e bateu também o Goiás. Nas duas últimas rodadas, o Ceará. Essa bola vai sair pela linha de lado, apenas o arremesso. Diga. Perdão, André. E o Abner, que foi muito bem contra o Flamengo. Talvez o melhor em campo, sobretudo no apoio. Hoje um pouco mais dificultado, exatamente pelo Lima em cima dele. Boa. Tá dando pra ouvir bem os treinadores hoje, hein? Ó. Nossa, o áudio lá dando um show. É show de imagem. É show de áudio. Agora deu pra ouvir até o árbitro. Lateral, o Ceará. Ou o árbitro ou o bandeira. Enfim, um deles que gritou lá. Sobral. Ajeita a bola lá com o Samuel Xavier. Bola dividida. Vai pra linha de lado. Tá aí o Samuel Xavier de novo. André. Oi. Não sei se vocês já perceberam, mas o banco de reservas hoje estão todos sentados em cadeiras à frente do banco tradicional. Isso porque, por conta da inversão de perspectiva, as placas de publicidade tiveram que passar pro lado de cá. E se todos tivessem que ficar sentados, não conseguiriam enxergar o campo. Então, eles interditaram o banco oficial e colocaram algumas cadeiras na frente. Por isso, estão todos sentados ali. Você vê, pra tudo tem uma explicação. Pra tudo tem uma explicação. Menos o futebol, né? É, esse não tem, Maurinho? Uma e outra. O Malmede. É. É. Por isso que tenta esse programa. Isso. E a gente não chega nem perto. A gente tenta, tenta, tenta explicar, mas não consegue. Não vai. Não vai. Tá aí o Luiz Otávio. Sai jogando aqui pelo lado esquerdo com o Alisson. O Alisson. Fabinho. Esse aí é o Luiz Otávio, o capitão do Vozão de novo. Importante o Ceará. Imagino, né? Que deva estar... É que o Ceará tem uma grande campanha fora de casa. Mas o Ceará sai pra fazer dois jogos dificílimos fora de casa na sequência aí da competição. Os próximos dois jogos serão em São Paulo. Um contra o Corinthians e o outro contra o São Paulo. Nas próximas duas quartas-feiras. Já o Atlético Paranaense, na quinta-feira, pega o líder do campeonato, o Inter. Ou seja, não tem moleza pra ninguém, né? Não tem moleza pra ninguém. Thiago Heleno. Toma de pancada. Levantou pro campo de ataque. Vai ficar a bola ali com o Thiago, pressionado pelo Renato Kaiser. Kleber. Esse aí é o Lima. Dominou. E foi pro chão. A falta tá marcada. A falta de Vitinho. Passa ali na bola. Passa ali na bola pro time do Ceará que tem pressa. Sobral. Treze minutos e trinta chegamos. Nesse primeiro tempo de jogo. Próximo sábado, onze da noite, no canal Space. Você confere mais um episódio inédito do All Elite Wrestling. O AEW com combates de tirar o fôlego só no Space. Próximo sábado, às onze da noite. Boa, 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 boa. Vamos, vamos. Essa bola saiu. Pelo menos assim a arbitragem entendeu. E o arremesso é pro time do Furacão. Vamos ver de novo aí. Essa bola realmente, ela parece que ela sai por inteiro. Hashtag TNT Sports. Tá ali no canto direito inferior. Boa, boa. Na sua tela, né? Seja o seu televisor, seu tablet, seu dispositivo. Hashtag TNT Sports. É assim que você participa com a gente. E a gente tem visto, André, ouvido melhor, né? A cobrança da comissão técnica muito em cima do Cittadini, né? Que tá voltando. Já foi muito importante nesse ciclo de Atlético. Mas hoje, sem o Christian, o Richard precisa de um suporte ali, né? De alguém que ajude nesse balanço. O Richard é um homem de segurança na saída de bola do Atlético Paranaense. Mas o Cittadini cobrado o tempo inteiro pra ajudar na marcação. Olha que boa jogada lá pela direita. O cruzamento, desvio. Thiago Heleno tinha saído na cobertura. Bola pra linha de fundo. É escanteio. Falando pro Vitinho ajudar na cobertura do Abner lá. Precisa, né? Com o Lima. E o Samuel que chega bem também. E chega cortando pra perna esquerda também. O apoio é sempre qualificado pelo lado direito do Ceará. Vai o Vina pro levantamento. Vem bola pra área. Vina levantou. Vai o Kleber. Também o Thiago. Vem, 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 Vitinho. Vem, Vitinho. Por baixo o Samuel Xavier. Ganhou na dividida, Vitinho. Acelera, acelera que tem movimento. Bota. Acabou se atrapalhando ali na passada o Vitinho. Bola bateu no Samuel Xavier. Foi pra linha de lado. É um auxiliar ali, um assistente do Paulo Autori quem fica falando, né? O Aline. O Autori fica sentado ali de boa e tal. Ele bota outro bacana pra ficar gritando lá. É isso. Dos últimos jogos tem sido assim. É o Bernardo Franco que fica aqui na beira do campo. O Autori fica de olho, mas quando ele sente que tem necessidade, ele vai ali, levanta e dá as recomendações dele. Ele já disse, né, que depois desse campeonato brasileiro, ele não estará mais à beira do campo, como já falou em outras oportunidades. Mas agora ele disse que é definitivo. Então ele tá ali, mas de vez em quando você vai vendo, né? Quando ele fica irritado, ele levanta, vai ali, coloca o auxiliar no banco, dá três gritos e depois volta. É, a gente tava vendo ali as imagens do Bernardo. É que nem a gente aqui, né, o Mauro, os narradores aqui da TNT Sports. Alguém manda, a gente vem aqui e dá uns gritos. Ah, não tem a dúvida. E às vezes não precisa nem mandar, né? É, a gente gosta. Vai sem mandar mesmo. Olha o trabalho aqui pela esquerda. Esse aí é o Léo Chu. Trabalho de bola com Alisson. Pra trás, anda. E, André, acho que fica muito legal essa relação, que não é tão comum, né? A gente vê essa transição sendo feita de maneira tão clara, mas pelo DNA do Atlético, e a gente viu isso muito bem feito com o Thiago Nunes, eu imagino que o Paulo Outuro, com a experiência que tem e com a sabedoria que sempre teve de futebol e de gestão de pessoas, esteja preparando o Bernardo pra um futuro que não vai ser tão longe, né? Como a Aline lembrou, é um futuro já muito próximo, muito em cima. E o Bernardo já agindo como um treinador. André, só vale lembrar que o Atlético tá atrás de um treinador no mercado. Foi muito falado recentemente o nome do técnico Roger Machado, mas é uma discussão que está em voga nos últimos dias. Vai-se embora, Léo Chu. Tem o Kleber por dentro. Totózinho só na bola. Só na bola do Léo Cittadini. Desarmou e veio pro jogo. Nicão trabalha a bola ali atrás com o Kelvin. Esse aí é o Thiago Heleno. O Mauro de Almeida aqui na Hashtag TNT Esportes tá lembrando que o Corinthians é futuro adversário aí próximo das duas equipes. O Ceará pega o Corinthians na próxima rodada, o Atlético na rodada seguinte. Olha o Nicão. Galera participando com a Hashtag TNT Esportes. Paixão sem limites. Sem limites também pra sua participação. Sem limites pra você acompanhar com a gente nas mais variadas plataformas. Um abraço especial aqui pra galera do estádio TNT Esportes. Lembra do EI Plus? Pois é. Mudou de nome. E o aplicativo tá bonitão, hein? Tá bonitão. Tá dando um show. Esse estádio TNT Esportes com nove jogos por rodada do Campeonato Italiano. Com todos os jogos da Liga dos Campeões. E vem aí, hein? Dia 16. Bora vai rolar de novo pela Champions. E também com os nossos jogos aqui do Brasileirão. O Diego Otto também tá participando. Diz que o Furacão sempre entra meio desligado nos jogos. Pelo menos assim ele entende. Ele quer de Pitanga no Paraná. Delícia. E precisa dar ligado. O próprio Fomiga falava da capacidade do Léo Número. Levantamento. Já parou. Já parou. Diga aí. Falta. Só isso. Só falta. E o Cittadini tem essa capacidade de fazer essa ligação melhor. Aliás, tem jogadores muito interessantes de lado a lado. O Sobral e o Cittadini tem um corte mais ofensivo. Mas pode ajudar aqui a pegar essa bola do volante e encostar um pouco mais. As equipes espelhadas. Um jogo equilibrado. Mas um pouquinho melhor até agora pro Vozão. É, parece que com esse braço aqui. Ele dá uma leve deslocada. Não sei se o suficiente pro árbitro marcar a falta ou não. Mas foi assim que ele entendeu. Alisson. Vem, vem se tá. Mandou a bola pra linha de lado ali o Kelvin. Mas a bola já tinha saído. Kelvin. Vai pra cobrança do arremesso. O time do Furacão. Riverdale. Tá de volta, hein. Novos episódios simultâneos com os Estados Unidos. Toda quarta, 9h40 da noite na Warner Channel. E logo na sequência do Riverdale. Tem o Pobstock. Ao vivo com a Valentina Pungarim. Alice Aquino. Nova temporada do Riverdale. Galera ficou reclamando lá, mas... Mas a falta tava marcada. Vem o Pedro Henrique. Bola dividida ali com o Kleber. Bate, rebate. Que bate, que rebate. Fica a bola com o Cittadini. Desvio de cabeça lá do Vitinho. Dispara! Samuel Xavier Lima. Nossa Senhora. O Guto Ferreira de vez em quando... O Guto Ferreira... O Guto Ferreira de vez em quando dá uns gritos. Opa! Opa! Ó! Bola tá rolando no Campeonato Brasileiro. E o gol é do Atlético Goianiense pra cima do São Paulo. Natanael. Deixa eu ver o levantamento pra área pro Kleber. Saiu do gol, Santos. O São Paulo engatou uma quinta marcha. Ladeira abaixo. Não ganhou nesse ano ainda. Não ganhou nesse ano. O time do São Paulo. 58 pontos. O Inter tá abrindo quatro de diferença. Lembrando que o Inter ainda vai jogar. Às 18h15, né? Contra o Red Bull Bragantino. E André, agora há pouco falavam sobre o Atlético entrar desligado em alguns jogos. Talvez a gente possa substituir por um pouco mais conservador, estudando o Ceará. Mas o fato de não agredir tanto, nem na marcação, nem com bola, fica muito claro quando a gente vê o Nicão participando um pouco. E o Kaiser até agora isoladíssimo. Tenta por lá o Abner. Desarmado. Samuel Xavier joga a bola lá pra frente. Tinha ninguém do Ceará. Vai ter o Fabinho dando um pique agora. Mas o Thiago Heleno vai girar. E a bola vai chegar no Santos. E tem mais gol. Paulo Miranda. 1x0 pro Grêmio. Grêmio faz 1x0 em cima do Coritiba. O Grêmio tá chegando a 54 pontos. É o quinto colocado no campeonato nesse momento. O time do Grêmio. Metade já, metade. Nesse primeiro tempo de jogo. 0x0, Ceará e Atlético Paranaense. Tentativa era lá na esquerda com o Abner. Toca de cabeça do Samuel Xavier. Abner deixa sair pela linha de lado. É arremesso. Pro cap. Nossa. Nossa. Que dividida feia ali, cara. Que dividida feia. O Richard tá sentindo bastante. E a falta foi dele. É, e tem alguém falando lá. Gente, uma solada dessa e vocês querem discutir. É que é o seguinte. Ele dá uma solada na bola. Ele não pega o adversário. E na sequência. O Fabinho dá um pisão no pé do Richard. Ele vem realmente. Eu imagino uma jogada perigosa. E é isso que o Abner tá marcando ali. Bem no gestual dele. Tá erguendo o braço. E dizendo que é uma jogada perigosa. Mas realmente quem foi atingido. Foi o jogador do furacão, né Formiga? É isso. A falta é do jogador do Atlético. Que acaba levando a pior na sequência. Mas o movimento faltoso é dele. E isso fica muito claro. No final, na passada do Fabinho. Vem o pisão. Mas é um pisão numa consequência normal. Um acidente de trabalho. A falta, o gesto faltoso. É do jogador do Atlético. Pra mim a marcação não tem dúvida nenhuma. O Ceará começou o jogo até bem. Com o Lima tendo muita liberdade. Mas ficou muito claro em todas as orientações que a gente ouviu do Bernardo e da comissão técnica. A preocupação era essa cobertura. O Vitinho ajudando o Abner que tem subido muito. E todas as transições do Ceará buscam o Lima mais isolado. Que agora já não tem tanto espaço assim. A gente tava vendo ali, inclusive, o cravo, né? Não é porque a gente chamava de cravo. Mas a trava de alumínio da chuteira do Fabinho, ela não é pra criança, não. E deve ter feito um estrago ali no pé do Richard. Nicão, sai jogando por dentro. Tá aí o Richard. Tá recuperado. Aí deixou a bola passar o Vitinho. Lima passou pra em cima dela. Rolou com o Samuel Xavier. Lima de novo. Apertaram na marcação em cima dele. Tá valendo tudo isso aí. E agora o Abner vai pegar a falta. O Guto Ferreira já dá um grito. Aonde? Aonde que foi essa falta? Mas o Abner tava bem colocado. E marcou a falta. É engraçado, né, Mauro? Porque a gente vai vendo. A gente vai ouvindo. Aí tem uma entrada um pouco mais dura. Aí tem outra. Claramente você sente a temperatura do jogo elevando, né? E aí começa mais pressão, né? Perdão. E gosto demais não só dos treinadores, mas das figuras, o Alto Ori. Tá até meio quietinho. E do Guto, mas é impressionante. E aí é engraçado que um normalmente fala. Ô, vou começar a apitar o jogo, né? E eles já apitam o tempo inteiro, os treinadores. Enche o saco de todo mundo, né? André. Deixa o árbitro se atrapalhar sozinho. Diga, Aline. O árbitro aproveitou agora. Ele deu uma chamada aqui no banco do Atlético. E pediu pro jogador segurarem a onda porque eles estão seguindo. Deixa eu ver o Canezinho. Bola desviada. Toque de cabeça do Vitinho. Linha de fundo. Não conseguiu cortar o Luiz Otávio. Vitinho apareceu. Veja de novo, ó. Vem um lançamento cumprido lá do Thiago Heleno. Lá do Thiago Heleno. E acabou dando certo pro cruzamento do Canezinho. E a chegada do Vitinho. Completando, Aline. Ele pediu pros jogadores do Atlético darem uma segurada porque eles estão muito próximos do campo. Então, os gritos deles acabam invadindo demais. E ele falou, olha, tá colocando muito mais fogo dentro de campo. Então, quero que vocês deem uma segurada aí. E exatamente a sensação que eu tive daqui de longe. A gente tá sentindo que o negócio vai começando a elevar. Vai começando a temperatura ficar mais alta. O Guto Ferreira bravo lá. Olha lá, ele pedindo o empurrão do Vitinho. E vem o Furacão de novo. Bola rolada aqui pelo Canezinho pro Kelvin. Escapuliu um pouquinho o domínio dele. Arremesso. Tá no campo de ataque o Furacão. 27 minutos passados nesse primeiro tempo. Olha a pancada de fora. Bora, vai direto pra linha de fundo. TNT Sports. Paixão sem limites. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Eu só tô na dúvida. A nossa equipe de transmissão, nossa grande equipe de áudio, eles colocaram um microfone de lapela no Guto Ferreira. Ele tá com o microfone próprio ali, porque realmente essa... Até os pensamentos. É, nós estamos ouvindo tudo. Olha lá. Mas o Bernardo também não fica atrás não. Não, também não. É, e a galera tá participando aqui com a gente. A culpa é da Priscila. Quem é a Priscila? Você tá vendo esse microfone branquinho, todo peludinho, fofinho? Eles chamam de Priscila por conta da TV Colosso. Você se lembra, André? Lembro. Lembro da TV Colosso? Lembro. Pois é, é a Priscila. Ela agora tá fazendo parte aqui dos nossos jogos. Pensei que era a Rainha do Deserto fazer outra obra. Era um São Bernardo, não era um... Acho que sim. É. Olha lá, olha a Priscila ali. É igualzinho mesmo. Mas a galera tá participando com a gente com a hashtag... Deixa eu ver a pressão do Kleber Santos. Ih, rapaz! Nossa, que bola perigosa, cara. O Kleber tava passando do lado dele quando ele rolou essa bola. Espera só um pouquinho, Formiga. Deixa eu ver essa descida aqui do furacão. Tava impedido. Diga, Formiga. Não, só trazendo a galera pra participar. O Mário Ribeiro dizendo que o Ceará é mais time, já merecia estar vencendo o Atlético. Eu não tô vendo tanto volume do Ceará assim. Pelo menos nesses quase 30 minutos. O Emanuel Ascioli tá preocupado aqui com a eventual manutenção do Vina. Se o Ceará se classificar pra Libertadores. O Fábio Gusso também tá por aqui. Lembrando que o Bernardo foi da equipe do Gesualdo Ferreira, mas que acabou não voltando pra Portugal. Milton Jacques também tá por aqui. Cristiano Neres. Uma galera muito torcedor do furacão. Muito torcedor do Ceará. E gente interessada nessa briga aí. Porque lembrando agora com oito vaguinhas. Tem torcedor de Santos, tem torcedor de Corinthians e Fluminense. Todo mundo de olho aqui também. Temos uma parada técnica, né, Aline? É verdade. É brincadeira. Tô falando de bom. Parada técnica ali pra galera tomar uma aguinha, dar uma hidratada. Então eu aproveito pra lembrar. Inclusive a arbitragem vai tomar uma aguinha ali. A maior competição de clubes do planeta vai voltar, hein? Dia 16 de fevereiro. Tá chegando a hora. Pouco mais de duas semanas aí. Pra volta da Liga dos Campeões da Europa. E já vamos ter de cara a Barcelona e PSG. De cara. 16 de fevereiro ao vivo. Exclusivo. Messi contra Neymar. Além desse jogo aí, ó. Vai ter Atalanta e Real Madrid. Juventus e Porto. Atlético de Madrid e Chelsea. RB Leipzig e Liverpool. Oitavas de final prometem e prometem muito. A partir de 16 de fevereiro. É a volta da Liga dos Campeões da Europa. Chutes. Três do Ceará. Um pro Atlético Paranense. Ô Mauro, eu não sei se é o calor. Eu não sei. Mas assim. Eu tava esperando um pouquinho mais de intensidade. Assim. Mais de, né? De... Ou eu tô esperando demais? Não. É meio que por aí. O que a gente viu ontem no Maraquenão. O que a gente tá vendo agora no Castelão. Natural em janeiro. Natural pelo excesso de jogos somados todas as temporadas. E também natural pelo, digamos, destreinamento de mais de quatro meses parados dos atletas. Tudo isso faz com que a intensidade não seja ideal. E a gente veja de novo o jogo com poucas oportunidades. Com boa vontade você tem um lance pro Ceará. E nenhuma chegada mais importante pro Atlético Paranaense. Diga, Aline. Nessa parada aqui, aliás, que foi uma parada combinada entre o árbitro aqui e os bancos, né? Porque realmente tá 29 graus nesse momento, mas não tá ventando tanto aqui na Arena Castelão. No início da parada teve um pequeno desentendimento. Entre o Thiago Heleno e o Vina. Depois o Thiago Heleno e o Thiago Pagniusá. Porque o Thiago Heleno acha que as bolas estão vazias. Ele reclamou algumas vezes, mas os jogadores do Ceará acabaram respondendo que não concordam. Mas ele chegou a falar com o árbitro. Enfim, ele continua reclamando das bolas. É, nesses momentos em que tudo tem discussão, né? Tudo. Qualquer coisa, se você espirrar, o cara vai falar. Pô, você tá espirrando. Isso não é hora de espirrar. Tá espirrando, pô. Tá tomando tudo. E não tô falando nem de espirrar. Se você tiver sem máscara em lugares, né? Não é disso. É qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, hoje tem... Agora eles estão debatendo se a bola tá cheia ou vazia. Eles estão brigando por causa disso. Aê, tu tá de brincadeira, me timi, né? Na segunda bola, aí, Richard, cita. Só a segunda bola. Levantamento, bola com muita força. Kleber tenta chegar. Fez a carga. Olha aqui, ó. No intervalo de jogo. Nós estamos com o Matt Day no ar. A Tainá Espinosa vai chegar. Vai apresentar pra gente os nossos conteúdos de intervalo. E tem uma matéria muito legal no intervalo. A história do Bolinha será contada. O Bolinha, massagista histórico do Atlético Paranaense, né? 43 anos de profissão. 27 só de furacão. O Bolinha. É um cara que é querido por todo mundo. Um grande contador de histórias. Virou até bandeira na Arena da Baixada, o Bolinha. Ele decidiu se aposentar. E a Aline Nastari vai contar essa história. Ele queria se despedir meio quietinho e tal. Mas a Aline Nastari não deixou, não. No intervalo de jogo. Não perca. E vai, hein? E vai o Lima. Deu um tapa pro Vina. Ele contra o Thiago, ele é no Vina. Bateu cruzado. Ela passou, foi pra linha de fundo. Tiro de meta pro furacão. Essa descida em velocidade aí, o Formiga, pro Fortaleza, ela é sempre uma boa. Ou pro Ceará, perdão, perdão, gente. Pro Ceará, ela é sempre, sempre uma boa, né? É, e sempre explorando esse lado direito, né? Agora o Vina ali com o Thiago Heleno sem cobertura, sem proteção. É, de fato, as costas do Abner parecem, até o momento, o lado mais frágil do time do Atlético Paranaense. Já tá parado lá. Já tá parado. Olha lá, eles tão conversando. O Abner vai lá. Conversa com o Samuel Xavier. A impressão ali é que tava, mais uma vez, uma instrução em cima do Abner. Os nomes mais falados pelo Bernardo e agora pelo Alto Ori são Abner, Cittadini e Vitinho. E os três compõem esse lado esquerdo. Mas não é porque eles tão ali perto? Pode ser, mas também coincidência ou não é o lado onde o Ceará mais explora e que tá mais precisando de ajuste. É, porque a vida do lateral, ela não é fácil, cara. Pelo menos em um tempo do jogo, tudo que acontece no time é na sua orelha que vem a bronca. André. Oi. Só completando essa informação, o Vitinho foi o jogador que o Alto Ori chamou pra ficar conversando durante a parada técnica e hoje ele foi a surpresa do time. Porque o Carlos Eduardo é quem vem sendo titular absoluto, vem fazendo uma ótima reta final de temporada. Tá no banco de reservas pro Vitinho. Segue. Deixa eu ver o Lima. Passa o pé em cima dela, para, recomeça com o Vina, boa bola ajeitada. Sobral devolveu pro Vina a condição, é bom, cruzamento. Do Cleber. Do Cleber. Bate travado, escanteio. Chegou o Pedro Henrique travando na hora H. Ó que bola do Vina, ó. Ajeitou bem. Sobral devolveu no Vina. O Vina cruzou. Ela ainda caprichosamente bate na perna do Thiago Hereno pra subir e ficar melhor ainda pra conclusão do Cleber. Só que aí o Pedro Henrique travou. Vai pra cobrança desse escanteio o Vina. Vem de novo o Bozão. Vina levantou. Vem o Lima. Você tava falando, Aline. Pois é, o Vitinho foi um jogador que ficou cinco meses afastado, é cria da casa, mas ficou cinco meses afastado por causa de uma infecção por uma bactéria. E aí ele voltou no jogo contra o São Paulo. De lá pra cá jogou contra o Bahia e entrou um pouco contra o Flamengo. E é a primeira oportunidade, depois de tudo isso que aconteceu, dele ser titular. E o autor fala bastante dele, gosta bastante dele. E deu essa oportunidade. Aí o detalhe da Aline Nastari. 36 minutos passados nesse primeiro tempo. Abner, rolou na esquerda. Ele de novo. Abner, deu o tapa. Era pro Vitinho, desarme. Boa presença ali do Samuel Xavier. Tá aí o Sobral. Canezinho. Vem Furacão. Bola pro Renato Kaiser. Tá lá o Abner. O Alisson. Eu tive impressão de lance normal. Tive impressão num primeiro momento ali, lance normal. Alguns reclamaram ali um toque. Tá sentindo o jogador do Ceará. O Abner chama a atenção ali do Kaiser. Falando, ó. Não pede pra dar a mão não, que foi ombro. Eu vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, ele... Aparentemente lance normal, né, Formiga? É, pra mim lance bem normal. Ele faz o movimento. Ele leva... Tenta fazer o movimento com o ombro, né? E aí tem que ver. Agora eles ampliaram um pouco a área do que eles consideram mão ou não. É a manga da camisa, né? Isso. Mas... E mesmo assim ainda continua nessa região, né? E o hábito tá ali explicando e reforçando e falando. Opa. Tem que ter distância aí, querido. Micão. Tem que dar distância. Quase 38. Quinta-feira tem rodada dupla do Brasileirão aqui na TNT. A partir de 5h30 da tarde, Match Day. 6h30 a bola vai rolar pra Fortaleza e Curitiba. Aí às 9h da noite tem Atlético e Inter. Atlético, Paraense e Internacional. Que jogão, hein? Mais cedo, Fortaleza e Curitiba. Jogo dos desesperados ali embaixo. E ainda tem o último lance depois dessa rodada dupla. Quarta-feira... Aliás, perdão. Quinta-feira tem, quinta-feira tem Match Day aqui na TNT Sports. Você vai acompanhar. Na TNT e também no estádio TNT Sports. Ihhh! Ihhh! É treta. É treta. É treta. O caramba, velho. O Samuel Xavier tá falando. Pô, o cara me deu uma entrada e ainda me perguntando o que que foi? Como assim, o que que foi? Ihhh! O Mauro, tô falando, cara, o clima tá ficando muito quente. Tá ficando muito quente. Tá ficando muito quente. Tá ficando muito quente. Que tá quente, Aline pode falar muito melhor do que a gente, a gente já imagina. Vamos tentar ouvir, André. Perceberam, vamos ver, os treinadores estão muito, não, não, são muito chatos. Ninguém ajuda a arbitragem, fica aquela coisa, eu vou apitar, então não precisa apitar. Fazer o seu trabalho. E o trabalho dos dois é bom. Hoje será um pouquinho melhor, principalmente com esse tridente de meio, mais o Clebão lá na frente. O clima tá quente nos dois sentidos. Tá. É, a gente imagina, o Fortaleza tem uma brisa bacana e tal, o litoral todo é um litoral que dá um vento legal, inclusive é um dos locais mais praticados, onde mais se pratica kitesurf e tal, mas dentro da Arena Castelão nunca é fácil. Tem gol, tem gol na rodada. O São Paulo empata. King Naldo. Empata o jogo pro São Paulo. E é bom ficar de olho nesse duelo aí, essa mini treta que houve depois do problema com o Samuel Xavier entre Richard e Vina, porque é exatamente o território onde os dois atuam, o Richard é o cara responsável por ficar monitorando o Vina o tempo inteiro ali por trás do Cleb. É importantíssimo na saída de bola, o Vina tem que dar essa cobertura, ou seja, eles vão se chocar mais muitas vezes ao longo de todo o jogo. Em relação ao vento, de fato, ele passa bem pelo lado, mas não resolveu entrar na Arena Castelão, não. É o estádio mais quente que eu já fiz jogo na vida. É, não é fácil, não tem aquele ventinho do mar. Levou a mão ao rosto ali o Canezinho, ficou sentindo o jogador do Furacão. Ah lá, esse braço, eu não gosto desse braço, cara. E o árbitro de frente pro lance, o Mauro, árbitro às vezes, é que assim... Esse é o lance do amarelo. É, então. E ele... O jogo tá elevando a temperatura. Ele tem uma chance dessa pra dar o amarelo e organizar a casa, e ele de frente pro lance não dá o amarelo. Então, até por aquilo que a gente aprendeu com o nosso querido Pericles Bassol, sempre remitendo toda a sorte do mundo pra ele as novas funções, que isso mudou. A regra é bem clara sobre isso, né? Ah! Vamos ver? Não, íamos ver. Então, assim, é aplicar a regra e, nesse momento, também aplicar a regra 18. Não de inventar. Vai ter o bolso e se falar, gente, segura aqui um pouquinho. Até, às vezes, até a chamada pro capitão, olha, não tá legal e tal, e tentar administrar melhor o jogo, que realmente tá descambando. O árbitro, muitas vezes, precisa se ajudar também, como diria o nosso grande Ricardinho. E ajuda a te ajudar. E, André, só lembrando aqui, depois desse ataque. Isso, depois do ataque, você lembra. Canezinho. Esse é o Nicão. Tem o Kelvin. Nicão preferiu o cruzamento pro Kaiser. Vai voltar a bola no Sobral. Melhor pro Richard. Nicão. De novo aqui pela direita. Kelvin. Demorou um pouquinho pra cruzar. Chegou travando o Fabinho. E complementou de cabeça. Essa bola saiu. Fala, formiga. Não, é só um toque. A gente recebeu a mensagem de algum torcedor do Atlético falando do Bernardo, né? Lembrando que ele era da equipe do Gesualdo, mas não era ele que era da equipe do Gesualdo. É o Antônio Oliveira que era da equipe do Gesualdo, que não foi de volta pra Portugal e acabou assumindo ali em outubro, novembro, na transição do mês, como auxiliado do Paulo Autuori, tá passando pelo mesmo processo que o Bernardo. Então acho que talvez o torcedor tenha confundido e eu embarquei junto, né? Já tá devidamente esclarecido, né? Trabalho de bola aí do Thiago Heleno. Santos vai pressionar o Kleber. 43 já. Tava falando do estádio TNT Sports até agora. Daqui a pouco eu vou dar uma dica ótima pra vocês. Deixa eu só ver essa descida aqui do Furacão. Vitinho. Rolou pro Nicão. Perna esquerda. Nicão deu o tapa. Vou colocar o QR Code na tela. Tá aí, ó. Todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Abre o aplicativo aí de câmera do seu celular. Abre a câmera aí e aponta pro QR Code. Já vai ter o link bonitinho pra você se tornar um cliente do estádio TNT Sports por apenas R$ 13,90 por mês. Combinado? Daqui a pouco no intervalo tem a matéria especial da aposentadoria do Bolinha. Massagista histórico do Furacão. 27 anos só de Furacão. A Aline Nastari vai encontrar essa história pra gente. Tem mensagem. Ah, é? Bruno Guimarães, Thiago Nunes, Paulo Outuori. Um monte de mensagem lá que o Bolinha viu e se emocionou. Você fez um arquivo confidencial, é isso? Deixa eu ver o Kelvin. Cruzamento do Canezinho. Foi quase isso. Foi quase isso. É. Ô, louco, meu! Aliás, um abraço pro Faustão, né? Que vai... Sempre. Né? Tá sempre acompanhando com a gente. Ele foi um grande repórter. Esportivo. Sabe muito. Sabe muito. Ontem não ficou tão feliz, né, o Mauro Betting? Ontem não. Até nisso ele é fantástico, cara. Ele é um querido, todo mundo gosta dele e gosta de todo mundo também. É um amor. Mal ter menos, né? Claro. Mais três minutos. Vamos até 48. Então, praticamente só o tempo da parada, né? Da parada técnica. Que a gente teve lá uma parada pra... Pra dar uma hidratada. 45. 45. Estamos chegando. Nesse primeiro tempo de jogo. Olha a bola lá pro Vina. Ele não conseguiu dominar. Não conseguiu dominar. Entrada do Samuel Xavier. A falta marcada. E a posse de bola aí. A falta em cima do Vitinho. Bora, Vitinho. Bora, Vitinho. Estamos no acréscimo. Dá profundidade, Vitinho. Dá profundidade. Nossa, entrada do Samuel Xavier também, hein? Thiago Veleno. Bola muito comprida. Deu uma pancada lá o Thiago. A bola foi pra linha de lado. Diferentemente do que aconteceu contra o Flamengo, poucas oportunidades. Quer dizer, não foram tantas assim, mas era um Atlético mais eficiente. Hoje, poucas oportunidades. Será melhor no primeiro tempo, mas também com poucas chances, André. Dá pra entender o placar até agora. 0x0 no Castelo. Sai jogando errado o Vozão, Nicão. Escapuliu dele. Fabinho briga, briga. Tá no chão o Fabinho. Kaiser. Vem o Furacão. Luiz Otávio em cima dele. Kaiser faz o break. Boa troca de passe. Cittadini por elevação. Pro Vitinho. Vem cruzamento. Ele rolou a bola pra trás. Ela ficou limpa pro Thiago. Vina. Ajeita. Bora, velocidade. Lima. Aliás, era o Léo Chu caindo lá do outro lado. Trocou de lado com o Lima. Vai terminar o primeiro tempo. Vai ter mais uma oportunidade o Furacão. Cittadini trabalha aqui com o Kelvin. E aí a bola vai ficar tranquila pro Santos. Vem aí o nosso intervalo de jogo. A Tainá Espinosa vai chegar na área. Um minuto, um minuto. Abner, calma, calma o jogo. E o Jorge Igor vai trazer pra gente os destaques do último lance. Assim que terminar o jogo tem o último lance. Vai, Eta, Cinta, Eta, Cinta, Eta na linha. Eta na linha, Vitinho. Pode se apertar rígido. Olha o levantamento pro Cléber. Saiu no gol Santos. Cléber, limpou. Ele parou dando o impedimento do Cléber. O Thiago Heleno ia salvando essa bola. Não tava, hein? Eu achei que não. Ia ter que ser na linha. Se tem a sequência do lance e essa bola entra, é que o Thiago Heleno salvou a bola e ia salvar também a pele do Bandeira, né? Salvou a pele do Bandeira, porque esse lance não tava, não. Deu, 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 deu. Vai terminar, vai terminar o primeiro tempo de jogo. Fim de papo, levanta os braços do árbitro. Vem aí a Tainá Espinosa na sequência do Match Day. Oi, gente. Rapaz, André Reni, o Thiago Heleno deu a bola salvada na arbitragem, hein? Porque o protocolo não diz isso, né? Ele acabou levantando a bandeira, o árbitro foi junto e marcou o impedimento. Se sai o gol ali, é uma confusão danada. Por enquanto, 0x0 pra Ceará e Atlético Paranaense. Pensando nas projeções e no objetivo que as duas equipes têm e estão falando, né, de sonho, de estar na Libertadores, pro Atlético tem sido um pouco mais normal, entre aspas, estar na Libertadores. Pro Ceará seria histórico entrar pra Libertadores. Pros dois não fica legal esse empate, não. Diga, Aline. A gente já tá aqui com o Thiago Heleno. Thiago, a gente dizia que acabou sendo um primeiro tempo de poucas oportunidades, talvez um pouquinho mais pro Ceará, mas chamou a atenção também um jogo brigado, tenso, entre vocês, um clima quente dentro de campo, ouvindo a parada, se reclamando de alguma coisa. É um jogo extremamente difícil, né? É uma equipe que vem embalada no campeonato. Mas a gente tem um propósito dentro do jogo, a gente não vai mudar. A cobrança entre a gente é normal o tempo todo. É ter mais tranquilidade no último terço do campo. acreditar um pouquinho mais, que tenho certeza que vai fazer um golzinho aí. Obrigada. A Iná, a gente já vai aproveitar aqui pra ouvir o Samuel Xavier, que tava aqui do lado. Samuel, eu vou mais ou menos na mesma linha do Thiago. Em relação a esse jogo quente entre vocês, entre os jogadores dentro de campo, assim, um jogo brigado. Queria que você me falasse um pouco desse termômetro e também o que melhorar pra segunda etapa. É, o jogo, né, quente além do clima, né, as duas equipes querendo vencer, né, a gente brigando pra uma classificação melhor ainda no campeonato e o Atlético também.